Olá, o meu nome é Joana, sou arquiteta e estou com um novo projeto de remodelação de uma casa de banho em mãos. E hoje vou-vos mostrar como é que resolve tudo com a ajuda das lojas Le Roi Merlain. O projeto consiste numa remodelação bem simples, onde vamos substituir a sanita, o espelho, o cerâmico do chão e depois andar quer fazer uma coisa engraçada com tinta. Ontem já fiz a minha lista de compras pelo site, fiz uma encomenda online que vou levantar mais tarde na loja principal e agora vamos começar aqui pela loja de construção, onde eu vou levantar os materiais de maior dimensão. E o bom é que posso entrar com o meu carro e é assim muito rápido e muito simples. Vamos ver? Bem, agora já estamos em loja e eu vou precisar de escolher duas coisas, um bom silicone para casas de banho e uma boa tinta. O silicone eu adoro este e este vou levar. A tinta, vou pedir uma ajuda a um colaborador. Olá, bom dia. Bom dia. Eu precisava de uma ajuda, eu preciso de uma boa tinta para um ambiente de casa de banho. Não ofereço assim algumas cores, algumas opções. Ok, pode-me acompanhar? Temos aqui esta tinta da nossa marca, portanto é uma tinta da casa da Locoa Merlin, tem uma excelente cobertura e uma excelente lavabilidade e tem a vantagem de ser uma tinta eco-label. Ah, que interessante. Portanto, são estas cores todas que eu posso escolher. Exatamente, é só ver aqui a gama, escolher a que está no seu projeto. Muito obrigada. Nada, se você tem mais alguma ajuda? Não, está ótimo. Obrigada. E agora chegou a hora de pagar os meus artigos e nem vou ter que usar a desculpa de estar grávida para ter prioridade porque tenho cartão da casa e posso usar as caixas próprias para profissionais e ainda vou acumular pontos nesta compra. Olá, bom dia. Agora chegou a hora de levantar os artigos maiores deste projeto, uma sanita e um espelho, que eu encomendei até pelo site. Olá, bom dia. Eu tenho uma encomenda? Você pode me falar do número da sua encomenda? Sim, aqui agora. A sua encomenda com o agendamento para as 10 já está pronta, pode colocar o seu carro, mas tu, por favor. Muito obrigada, até já. E com uma visita super rápida a uma loja Louvre à Marlã, estamos prontos para começar o nosso projeto. E com uma visita super rápida a uma loja Louvre à Marlã.